E no Peru, um grupo de parlamentares entrou com um pedido de impeachment da presidente Dina Boluarte, alegando incapacidade moral permanente. Esse documento foi assinado por 28 parlamentares de esquerda que apoiam Pedro Castillo, o ex-presidente deposto em dezembro, depois de uma tentativa de golpe. Agora, o pedido precisa ser aprovado por 52 votos antes de poder ser debatido no Congresso. E, para valer, precisa de apoio de dois terços da Câmara. A tentativa de tirar Boluarte do poder ocorre em meio a violentos protestos que tomam conta do país. É a pior onda de protestos em pelo menos duas décadas. Segundo o governo, as manifestações já causaram 3 bilhões de reais em danos à infraestrutura e mais de 50 pessoas já morreram nesses atos.